Em maio de 2009, o município firmou com a Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina termo de compromisso para a construção de 45 unidades habitacionais que beneficiariam famílias com renda de até 3 salários mínimos. Segundo o parecer do Ministério Público, a Prefeitura assumiu diversas obrigações, dentre elas, fornecer o terreno livre e compatível com o número de unidades previstas. O prazo de entrega era de 4 meses após a liberação da primeira parcela. Essa já recebida em maio do mesmo ano. Porém, até hoje as obras não foram concluídas. Em reportagem produzida pelo Câmera Aberta em agosto do ano passado, a denúncia da empresa CC Carvalho Construção Civil, contratada para a construção das casas, foi que as obras foram paralisadas em razão de que o terreno disponibilizado pelo município era inadequado para a construção e não teria condições de sustentar as casas. O motivo é que o terreno não dá sustentação às edificações que estão sendo feitas. Eu paralisei as obras para que fossem tomadas as providências necessárias. O município respondeu na mesma reportagem que a empresa recebeu parte dos valores, mas não cumpriu os prazos e abandonou as obras em julho de 2010. A partir de então, uma nova empresa foi contratada. O compromisso do município foi cumprido, tanto é que ele iniciou uma construção de 14 moradias. Ele levantou essas 14 moradias, portanto, ele então é um irresponsável se ele está dizendo hoje que o terreno não tem condições de construção. Em reunião com o prefeito de Capra de Baixo, Luiz Carlos Brunel Alves, na tarde desta quarta-feira, a secretária Marilene Duarte Cardoso pediu o afastamento do cargo, até que as investigações sejam concluídas. Chamamos a Marilene em nosso gabinete e achamos por bem que ela se afastasse até que a investigação teria uma concretização final dos resultados e ela também que faça a sua defesa, que com certeza já fez também aqui, entregou alguns relatórios à promotoria local. Espero que isso termine no lado satisfatório e que não venha prejudicar o andamento da construção que envolve mais de 39 famílias que têm a sua habitação bem encaminhada com o novo empreiteiro aqui no município de Capivari. Obrigado. Obrigado. Obrigado.